Música Anteriormente nós estabelecemos as condições para que um gás pudesse ser considerado um gás ideal. Na natureza os gases são reais, eles apresentam volume e eles apresentam interações intermoleculares. Portanto temos que dar um outro tratamento para este caso. O primeiro tratamento que podemos dar é considerar que gases reais apresentam um desvio da idealidade. Então ao invés de termos pressão vezes volume igual a NRT nós colocamos um fator de desvio Z chamado fator de cumplicibilidade. Então agora pressão vezes volume é igual a este fator de desvio, fator de cumplicibilidade que multiplica NRT. Se este Z tiver um valor maior do que 1, predominam forças de repulsão. Se Z for menor do que 1, predominam forças de atração. Claro que quando as pressões são muito baixas, os gases têm tendência a comportamento ideal. Então o fator de cumplicibilidade tende a 1 conforme a pressão baixa. Quando aumentamos a temperatura, os gases têm maior tendência a comportamento ideal. Portanto, quando a temperatura é aumentada, vê-se que o fator de cumplicibilidade também tende para não. Um tratamento mais elegante para o comportamento real de gás foi dado por Van der Waals, onde ele fez uma correção no termo pressão, considerando forças de interação eletrostática entre as partículas, e uma correção no termo volume, onde agora o volume não é mais o volume total disponível para as moléculas. Podemos imaginar o que acontece com o gás quando ele é comprimido isotermicamente. Então, nós temos para uma pressão bastante baixa, podemos comprimir e, neste momento, o gás está se comportando como um gás ideal. Então, conforme continuamos a compressão, vai chegar um momento em que eu tenho desvio do comportamento ideal, eu estou fugindo da minha isoterma e, em seguida, o gás começa a liquefazer. Eu tenho aqui, então, um patamar. Por quê? Porque uma mudança de fase de substância pura é isotérmica e isobárica. Então, neste patamar aqui, o gás está se liquefazendo. Neste ponto aqui, eu formei a primeira gota de líquido, eu continuo comprimindo e, aqui, terminou o meu gás. Eu não tenho mais gás, todo ele está agora na forma líquida. Se eu tentar comprimir mais, pequena variação de volume acarreta uma enorme variação de pressão. Eu posso repetir este processo para diversas temperaturas. Por exemplo, em uma temperatura um pouco maior, eu tenho aqui gás ideal, comportamento real e liquefazão. Terminou o líquido, aumenta o brusco de pressão. E, se eu continuar fazendo isto para diversas temperaturas, notem que este patamar está estreitando cada vez mais. Ele está convergindo para um ponto. Este ponto aqui, corresponde à curva de temperatura crítica. Temperatura crítica é definida como a máxima temperatura na qual eu consigo condensar um gás por compressão. Se eu tiver uma temperatura superior à temperatura crítica, eu posso tentar comprimir o meu gás e ele nunca vai lhequefazer. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti